Fala aí pessoal, tudo beleza? Estamos chegando por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Axor 3131, primeiro e raro caminhão autônomo do Brasil. Ou seja, é um dos poucos caminhões que pode se locomover sem o motorista no Brasil. Será que ele pode acabar com a profissão do caminhoneiro? É o que nós vamos descobrir no final do vídeo. Mas antes, gostaria de pedir a você apaixonado por estrada que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Fechou? Combinado então. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. É impossível não ficar chocado ao parar para analisar o quanto o mundo dos caminhões evoluiu. Desde a criação do primeiro modelo do mundo, há mais de 125 anos atrás. Nos dias de hoje podemos abastecer com diversos tipos de combustíveis, gerar potências gigantescas, carregar cargas extremamente pesadas e vários outros recursos, que no passado as pessoas nem sonhariam em ter. O que nos leva a uma clara pergunta? Se nós conseguimos desenvolver tanto até os dias de hoje, o que será que vamos desenvolver para o amanhã? E essa é uma pergunta que respondemos às vezes de forma muito fantasiosa, como quando imaginávamos veículos voadores ou se dirigindo sozinho. E claramente caminhões voadores estão longe de serem uma realidade, mas caminhões se dirigindo sozinho, não. Esses são os caminhões autônomos, que já tem modelos disponíveis desde o ano de 2015. O caminhão que lançou essa tecnologia foi o Inspiration Truck, da clássica marca americana Freightliner. O modelo só podia andar no modo autônomo em rodovias e precisava de um humano para apertar o botão de piloto automático e intervir em caso de mau funcionamento. E embora esse caminhão tenha sido disponibilizado apenas no exterior, no Brasil a tecnologia não demorou a chegar, pois em 2018 a Mercedes-Benz trouxe para o nosso mercado o Exxor 3131, primeiro caminhão autônomo do Brasil, que é naturalmente uma adaptação do Exxor 3131 original. O modelo foi desenvolvido para trabalhar no setor canavieiro e, na prática, tem as mesmas configurações e recursos de um 3131 normal. Apenas com a diferença de ser equipado com o sistema de condução autônoma da Gunner, que é uma empresa parceira da Mercedes de tecnologia agrícola, que desenvolve, entre outros serviços, essa adaptação de direção autônoma. O modelo foi equipado com o motor OM 926 de 6 cilindros em linha turbo diesel, que gera 310 cv de potência a 2.200 rpm. O torque de 122 mkgf é entregue entre 1.200 e 1.600 rpm. O câmbio é o Comfort Shipst, uma caixa semiautomática de 16 marchas, e seu funcionamento ocorre da mesma forma que o Inspiration Truck, o caminhão da Freightliner, que nós comentamos no início do vídeo, com a necessidade de um humano para ativar o modo autônomo no caminhão e intervir em caso de algum mau funcionamento da máquina. Na atualidade, existem cinco níveis de automação para caminhões, sendo ele o nível 1, o nível mais simples, presente na grande maioria dos caminhões pesados de alto rendimento da atualidade, que é o caso daqueles que portam tecnologias como assistência ativa de frenagem, orientação de faixa de rolamento, controle de distância e velocidade com radar. O nível 2, que é quando o caminhão pode se locomover, acelerar e frear com uma rota já pré-determinada, mas que ainda necessita de um humano para ativar o sistema e prevenir algum mau funcionamento, que é o caso de todos os modelos Axor 3131. O nível 3, que é basicamente o nível 2, porém requer menos do motorista. O nível 4, que não está presente no Brasil, mas que consegue andar em rodovias sem a necessidade de um humano na cabine, E por último, o nível 5, que também não está disponível em nossas terras, mas pode andar por qualquer centro urbano sem a necessidade de um humano na cabine. Acha que essa tecnologia funcionaria no Brasil? Conta pra gente aí nos comentários. E por falar em dar certo, será que a direção autônoma do Axor 3131 oferece bons resultados? E a resposta é que, segundo a Agrocaiana, empresa do ramo canavial, sua produção praticamente dobrou após a utilização dos caminhões autônomos, passando de uma colheita de 69 toneladas de cana-de-açúcar por hectare, para 118 toneladas por hectare. É impressionante, não é mesmo? Mas as vantagens não terminam na sua produtividade, pois, segundo a empresa, esse sistema também eliminou o pisoteamento de brotos, que é quando os pneus passam sobre as novas mudas durante a colheita, que é uma das maiores causas de prejuízo na lavoura de cana no Brasil. Uma curiosidade interessante é que o Axor é o primeiro caminhão autônomo produzido no Brasil, mas não comercializado, pois, esse título pertence ao Volvo VM 270 6x4, equipado com motor MWM Max Force 7.2H, seis cilindros, com potência de 270 cv e 2200 rpm, torque de 97 kgfm de 1200. Seu câmbio é automatizado com 12 marchas. Esse modelo chegou a ser importado em 2016 para operações em lavouras de cana-de-açúcar da usina Santa Terezinha, em Marigá, no Paraná. Sobre nossa discussão inicial, se esses caminhões oferecem algum risco para o emprego dos caminhoneiros, embora algumas notícias possam parecer preocupantes, como a da Uber, que se juntou com uma empresa do Google para desenvolver caminhões que possam se dirigir sozinhos nos Estados Unidos. E isso só ocorreu porque o país passa hoje por uma falta de mão de obra enorme, com poucas pessoas querendo ser caminhoneiros, o que está longe de ser o caso aqui no Brasil, cujo sonho de várias crianças é trabalhar na área. A verdade é que implementar um sistema como esse é extremamente caro, e até todo o processo dos caminhões andarem de forma segura por estradas tão ruins quanto as nossas, vai demorar muito, mas muito tempo. Portanto, embora isso algum dia possa acontecer, acontecerá em um futuro muito, mas muito distante. Mas e você, o que achou do modelo? Eles podem sim acabar com o emprego dos caminhoneiros? Conta pra gente aí nos comentários qual é a sua opinião. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. É isso aí, até o próximo vídeo!